Você acompanha Jornal da Rede Alespe. Sim, sim, muito bem. Ah, tá. Desculpa aí a nossa interrupção. Tivemos aí problemas técnicos. A gente estava falando, Eric, sobre a expectativa de retorno do mercado cinematográfico na visão de vocês que fizeram essa pesquisa. Qual é a perspectiva de vocês? Bom, primeiro, o Instituto de Pesquisa do Tabuga é lei neutra, porque é o Instituto de Pesquisa, a gente coleta dados e a gente entra para o mercado, eles fazerem a interpretação sobre o mercado e especialmente fazer a estratégia para poder corrigir, se for preciso, o rumo ou, se não, criar uma campanha para poder promover de novo o cinema na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro. Então, eu sei que nós vamos compartilhar essa pesquisa com o mercado, com os distribuidores, exibidores e produtores brasileiros para que eles possam, juntos, conseguir uma estratégia positiva para a volta do cinema e para convidar, incentivar o público a ficar com segurança e consumindo o cinema, o nosso cinema nacional. E hoje, você deve saber que é o Dia Nacional do Cinema Brasileiro. Então, parabéns para todos os diretores de cinemas, os produtores e distribuidores brasileiros, porque o dia é muito importante, o cinema nacional é muito importante para o Brasil. Então, essa pesquisa indica realmente que vai ter dificuldade ao público a voltar ao cinema por causa, obviamente, de medo de contratar o vírus, mesmo quando vai ser um momento onde, normalmente, a pandemia vai ser menos agressiva. Portanto, eu já fiquei sabendo, isso fora da pesquisa, que vão tomar medidas muito drásticas para evitar qualquer problema com o cinema e uma tranquilidade absoluta para os consumidores do cinema. Agora, o problema não é só esse. O problema também é que o VOD ganhou muito terreno no ano 70, todo mundo ficou em casa, na grande maioria, e assistindo filme e série nas plataformas disponibilizadas. E a gente sabe que algumas plataformas, através da pesquisa, podemos quantificar que tem algumas plataformas, especialmente a Amazon, que ganhou muito mercado nesse momento, fazendo muitas promoções. Então, agora, isso nas mãos dos players do cinema, nós vamos assistir, provavelmente, a uma campanha, a uma ação para que os brasileiros voltem a ter confiança à sala de cinema, ao shopping, e poder voltar, provavelmente, a economia, esse entretenimento que é tão importante na vida de nós, da nossa vida, o dia a dia. Então, essa pesquisa, que é um estudo de pesquisa boca a boca, especializada nessa área de audiovisual, há mais de 15 anos agora, a gente já veio em 2005, e a gente trabalha com todas as grandes distributores e condutores, como a Warner, a Downtown, que é brasileira, a Paris Fink, que também é brasileira, a Fox, a Disney, todas as grandes distributores que façam que os filmes entram na sala de cinema, estão pedindo pesquisa para nós regularmente, para saber como o mercado está andando. E essa pesquisa, que acabou de ser feita pelo Instituto, vai ser mandada para eles, para eles poderem tomar conhecimento, de maneira quantitativa, aos posicionamentos do público em relação ao cinema, e tomar as devidas medidas. O Eric, uma das perguntas na pesquisa de vocês é sobre a retomada do cinema, e qual foi a expectativa da população que foi entrevistada sobre a retomada do cinema ou pós-pandemia? Sim. O importante é que tem vontade, a gente tem o dado de chover que ficou claro, é que o público quer voltar no cinema, gosta do cinema, é um momento de passeio, de sair, um programa interessante para casal, para jovem, para família, e que isso continua a ser uma prioridade. Quando a gente pede qual é a atividade que você vai querer, é que vai se fazer tudo nessa pandemia, cinema, bar, restaurante, vem em primeiro. A gente tem 60% das pessoas que estão sentindo o fato do cinema. E quando a gente pede qual é o porcentagem das pessoas, a gente mede qual é o porcentagem das pessoas que querem votar o cinema, tem muitas pessoas, mais de 65% das pessoas entrevistadas que estão afim de votar o cinema. Só que a grande maioria tem, com preocupação principal, a segurança da saúde deles. Então, sem dúvida, esse é um ponto importante, e os cinemas vão ter que adotar medidas muito drásticas para deixar o público tranquilo, para assistir, ir no cinema e assistir a compra de zé. A gente queria saber também o que a pesquisa mostrou sobre o possível receio da reabertura das salas de cinema. Quais as principais preocupações das pessoas nessa questão de segurança? A primeira é, realmente, se vai ter uma atitude de prevenção, de disseminação do vírus, por exemplo, limpeza, obrigação de colocar máscara, para o arejamento dos cinemas com ar condicionado, todas as medidas para aumentar a tranquilidade em relação à saúde são queixos regulares. Agora, o que é interessante também é que a força de votar o cinema do consumidor é claramente dependente de qual filme vai ser no cinema, no momento da retomada. isso é muito importante e faz parte também das pesquisas que a gente proporcionou no slide 9, é que, na verdade, a gente tem filmes que são preponderantes, por exemplo, Mulher Maravilhas, A Viva Negra, as comédias de humor da Marvel, de DC, os filmes nacionais, com 4%, são um porcentagem que são incentivador, tem Mulan também para a família. Então, raramente o público está esperando um filme forte para sentir a vantagem e ir lá com tranquilidade. E, provavelmente, os distribuidores, imagino, que vão focar nessas pesquisas do mundo de estreia para voltar a ter uma tranquilidade e ir no cinema com as medidas que eles vão tomar. Então, isso é muito importante, eu acho, para os distribuidores, vão olhar esses dados com muito carinho, como sempre eles fazem, quando a gente entra em uma pesquisa, e vão tomar as medidas necessárias, porque aqui está claro que o público quer votar no cinema para a tranquilidade para a saúde deles. Provavelmente, também, eles estão pedindo a distanciamento das pessoas, já que, ao invés de ter 10 pessoas na fileira do cinema, tem que colocar 5 ou 3 para ter esse passamento de segurança que foi pedido pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Está certo, eu gostaria de agradecer, então, o Eric Bellhaus, que é CEO do Instituto de Pesquisa, que falou sobre cinema em tempos de pandemia do coronavírus. Muito obrigado pela sua entrevista e por divulgar a pesquisa aqui com a gente. Vai fazer o convite para ele, Luciano? Pois é, vamos convidar ele para participar do Alesp Conecta também? Você topa participar com a gente de um programa de meia hora, gravado de casa? Eu da minha casa e você da sua casa? agradecer pela possibilidade e agradecer aos ouvintes porque eu acho que é bem dividir o nosso trabalho com vocês todos. Caiu aí, a gente estava convidando ele aí para o Alesp Conecta que estava em casa, falhou aqui e falhou aí, Eric. Então, a gente quer te convidar para divulgar essa pesquisa. A oportunidade. Tá bom. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado. Lília, vai tocando daí, e temos entrevista agora, né? Vamos ver aqui. Tá. Vamos à Lauda 24. Cadê a Lauda 24? Chama aí, Lília. O Jornal da Rede Alesp agora conversa agora com o capitão Marcos Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Ele nos fala sobre a prevenção de acidentes domésticos em tempos de pandemia do coronavírus. Boa tarde, capitão. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde para vocês também. É um prazer enorme estar contigo e falar do assunto tão importante. Eu estou aqui na viatura. Nós estamos de plantão hoje com o Cabo Luiz Ribeiro e com certeza nós temos aí informações relevantes para que a gente possa passar. e se caso tiver alguma emergência vocês não liguem porque nós vamos ter que ligar a sirene e seguir lá para atender a população. Tá bom. Capitão, qual que é a principal causa de acidentes domésticos aí? O que é possível fazer para evitar? Bom, primeiro nós temos uma grande atuação do Corpo de Bombeiros pela população. Nós temos infelizmente desde o início da pandemia um número muito alto de ocorrências de queda queda dentro de casa queda quando a pessoa vai improvisar para fazer por exemplo uma manutenção na sua residência vou trocar uma lâmpada vou tentar subir por exemplo em uma cadeira vou utilizar ali um meio onde ele não tem tanta segurança quando no final das contas a gente deveria utilizar ali de repente uma escada para que você tivesse todos os apoios necessários e conseguisse fazer essa manutenção de uma maneira muito segura também nós temos aqueles escorregões dentro do banheiro as pessoas fazendo uma higienização às vezes acima do normal jogando muito detergente produto de limpeza deixando aquela superfície muito lisa e causando acidente também dentro de casa quando a gente fala de escadas o idoso tropeçando em tapetes então o trabalho muito intenso do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar nessas situações as quedas são as principais mas nós temos também queimaduras e também incêndios em residências que tem ali uma grande projeção também do atendimento do Corpo de Bombeiros em todo o estado de São Paulo O capitão como os produtos inflamáveis eles devem ser estocados e manuseados dentro de casa para evitar os acidentes Olha, primeiro a gente tem que tomar cuidado bastante o álcool gel é uma substância antisséptica muito usual e que ela vai ser útil na época da pandemia mas ele é inflamável e você tem que ter toda a atenção para que você não deixe esse produto inflamável perto do fogão perto de uma fonte de calor porque nós estamos registrando muitos casos tivemos 90 casos durante a pandemia de março até agora de pessoas que se queimaram e queimaduras são graves o álcool em gel ele tem possibilidade de ter ali uma combustão que normalmente as pessoas não percebem que ele está pegando fogo é uma chama bem azulada não é amarelada ao ponto de você ter ali aquela noção de que está pegando fogo normalmente as pessoas só percebem quando ela tem o contato com a pele daí já é tarde demais e o corpo de bombeiros o SAMU a polícia militar tem que atuar para atender as pessoas nessas condições então deixe sempre o álcool em gel produtos inflamáveis produtos de anticepsia longe de alcance das crianças longe de fonte de calor possivelmente trancada no lugar onde o adulto possa pegar fazer uso e deixar ali a situação da sua residência em segurança e quais os cuidados que devem ser tomados quem tem idosos e crianças em casa deve ter alguma prevenção a gente pode para prevenir que tenham acidentes quais os cuidados que devemos tomar olha primeiro com os idosos tentar de alguma forma tirar o tapete do banheiro o tapete de perto da escada objetos que ficam às vezes nos locais no trânsito que ele tem do quarto até a sala por exemplo às vezes mesinha que fica próximo ao sofá aquele chinelo mais velho que possa trazer uma grande um grande escorregão ou que por exemplo ele não faça mais aquela ação que ele tem normal de prender no pé direito o chinelo mais velhinho talvez seja aquele que a gente mais gosta mas nem sempre é o mais seguro e o idoso a gente tem que estar sempre de olho nisso para que ele não tenha essa possibilidade de fazer esse uso de um objeto que já está obsoleto e que possa colocar em risco a sua saúde para que ele não caia dentro de casa já as crianças a gente tem uma situação difícil por causa da escada se possível coloque aquelas barras na escada onde você não permite um portãozinho o acesso da criança tela principalmente na janela nós já vimos infelizmente casos de crianças que caíram perderam a vida e a gente entende não que a criança ela quer caer da janela ou de algum outro local mas se você afasta pulso sofá banquinho da janela a criança não vai conseguir se projetar e o problema como ela se projeta que às vezes a cabeça ela tem ainda um peso muito relativo em relação ao seu corpo e na hora que ela ela pode emborcar cair da janela não que ela queira mas ela vai querer olhar e o peso da cabeça faz um pêndulo e ela acaba caindo nesses locais e o corpo de bombeiros está sendo muito acionado para atendimento nessas situações nessa situação por exemplo de queda de laje queda de escada que a criançada está em casa então a gente tem que sempre estar de olho nelas e a sua segurança também Capitão como nós dois estamos em época de pandemia e um dos requisitos básicos é higienizar sempre a mão com álcool em gel e a gente acaba deixando o álcool dentro do carro qual é uma forma de resguardar para não ter perigo ou não se deve fazer isso ou se pode caso positivo como devemos fazer Olha alguns vídeos estão sendo até vinculados na internet falando do carro o carro ele tem a possibilidade de ter álcool gel tem a gente tem que ter cuidado somente porque ele não vai ter uma alta combustão se você ficar parado no sol com o carro por exemplo com o álcool em gel lá dentro para que isso acontecesse teria que ter uma temperatura de mais de 360 graus algo que é impossível mesmo se o carro ficar parado no sol o dia inteiro no máximo ele chega a 60 graus então uma notícia dessas é meio que fake o álcool não vai pegar fogo dentro do carro sozinho e muitas vezes a gente verifica uma ocorrência por exemplo onde a pessoa ela acabou mostrando lá que o carro estava acabou pegando fogo mas não foi por causa do álcool e sim quando a gente verifica as conexões de equipamentos elétricos carregadores de celular cabos que são mais antigos dentro do carro aí sim ele pode entrar num curto-circuito ali ter o acesso por exemplo numa situação onde o próprio o próprio curto-circuito ele vai causar ali um incêndio aí atingir sim o vidro de álcool gel e pegar fogo mas não do contrário é uma situação que é muito difícil de acontecer mas ela pode então dessa forma tente colocar pequenas quantidades de álcool em gel dentro do carro sempre com o vidrinho tampado na hora de sair desconecte todos os celulares equipamentos que você tem elétricos que eles podem ser ali os propulsores do incêndio então fica a dica o álcool em gel é excelente para o que você usa dentro do carro mas sempre cuidado para que você não exagere na quantidade e nunca deixe o vidro aberto essa é a dica do corpo de bombeiros com certeza vai fazer um bom uso do álcool gel impedir a disseminação do coronavírus tá bom a gente pode socorrer uma vítima de acidente doméstico o que pode e o que não pode que o senhor fala para a gente olha você lembra do caso infelizmente do Gugu ele acabou caindo na casa dele lá nos Estados Unidos teve um trauma considerável por causa disso houve ali não houve chance de ter um socorro o que deve fazer se alguém cair dentro de casa ter uma queimadura ter um acidente doméstico com incêndio é ligar imediatamente para o telefone 193 do corpo de bombeiros o telefone de emergência para que a gente possa mandar as equipes para o local 190 da Polícia Militar de São Paulo 192 do SAMU a emergência tem que ser acionada de uma maneira rápida para que a gente chegue no local consiga fazer o atendimento da vítima imobilizar a coluna cervical conter uma hemorragia muito grande conter um ferimento provocado por uma queimadura fazer uma imobilização na perna por exemplo algo que as pessoas em casa não tem essa experiência e também não tem esses equipamentos então se você puder liga para a emergência que a gente vai mandar a nossa equipe rapidinho para fazer o socorro o resgate e a retirada da pessoa e a consequência levando ali para o hospital essa sim é a melhor solução tá certo muito obrigado pela entrevista capitão Marcos Palumbo do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo muito obrigado pelas dicas um forte abraço a vocês disponham do Corpo de Bombeiros da nossa querida Polícia Militar de São Paulo e nós estaremos sempre à disposição da TV Alesp acerto muito obrigado bem meio dia 45 nessa hora geralmente começa a coletiva do governador João Dória ele mudou um pouco era meio dia e meia agora meio dia 45 enquanto a gente aguarda vamos ler um pouquinho mais de notícias em reunião virtual governador e parlamentares escutem questões relacionadas a Covid-19 durante o encontro entre o chefe do executivo e deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo foram debatidas maneiras de frear a pandemia oferecer melhores condições ao cidadão vulnerável e conseguir uma retomada segura da economia vamos ver a gente já tem imagens aí da coletiva do governador João Dória vamos mostrar um pouquinho aí conseguimos como é a sua coletiva essa é a coletiva de número 74 do coronavírus aqui direto Palácio dos Mandeirantes hoje sexta-feira dia 19 de junho obrigado também aos cinegrafistas fotógrafos técnicos dos veículos de comunicação que aqui vieram e os que estão remotamente também cobrindo esta coletiva aqui ao nosso lado Zé Henrique Guerma secretário da Saúde do Estado de São Paulo Patrícia Ellen secretário de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia Marco Vignoli secretário de Desenvolvimento Regional Carlos Carvalho coordenador do Comitê de Saúde o Centro de Contingência do Covid-19 Ana Carla Abrão coordenadora do Conselho Econômico e Dimas Covas presidente do Instituto Butantan temos também secretários de Estado que estão aqui ao lado não à frente mas também à disposição se necessário for para responder as perguntas agradecer a transmissão ao vivo da TV Cultura das demais emissoras de televisão de rádio além dos veículos de mídia impressa e os veículos digitais que estão presentes nesta coletiva nas mensagens de hoje a primeira mensagem é de solidariedade continuar fazendo o apelo à população do Estado de São Paulo para que fique em casa respeite a quarentena volto a lembrar estamos num período de quarentena isto é a recomendação do Governo do Estado de São Paulo para que as pessoas permaneçam nas suas casas exceto aquelas que precisam sair e ao sair usem máscaras lavem constantemente as suas mãos com água e sabão e na impossibilidade disso com álcool gel e obedeçam o distanciamento social que é de um metro e meio a recomendação da saúde sobre distanciamento é de um metro e meio com o uso de máscara o ideal evidentemente recomendado pela medicina é esse distanciamento a segunda mensagem é uma mensagem positiva sobre respiradores nós entregamos até ontem nesses três dias segunda, terça e quarta-feira perdão segunda, terça, quarta e quinta-feira 164 novos respiradores no interior do estado de São Paulo eles garantem a ampliação dos leitos de UTI e um sistema de atendimento na rede pública estadual e rede pública municipal São Paulo São Paulo não teve colapso de saúde não tem colapso e não terá colapso de saúde no atendimento ou seja ninguém ficou sem atendimento médico ninguém está sem atendimento médico e ninguém ficará sem atendimento médico em São Paulo nas informações duas a primeira reclassificação de regiões do estado dentro do plano São Paulo conforme nós já tínhamos mencionado sempre que necessário tomaremos medidas mais duras se assim for a referência do comitê de saúde do estado de São Paulo e avançaremos no plano São Paulo se o comitê de saúde assim referendar nenhuma decisão do plano de saúde do governo do estado de São Paulo é tomada por impulso político por vontade do governador por pressão empresarial econômica ou política quem determina todas as ações do governo de São Paulo é a saúde para aquelas que avançam e aquelas que regrelem hoje infelizmente temos regressão devido a intensificação da epidemia em algumas áreas no interior do estado de São Paulo o centro de contingência o nosso comitê de saúde determinou a reclassificação de duas regiões dentro dos critérios estabelecidos pelo plano São Paulo o plano São Paulo tem absoluta transparência ele está no site todos podem consultá-lo podem acompanhar a sua evolução diariamente aliás podem acompanhar a sua evolução a cada hora sejam prefeitos secretários homens públicos empresários comerciantes jornalistas ou representantes da sociedade civil o nosso coordenador do comitê de saúde Carlos Carvalho juntamente com o secretário Marco Vignoles secretário de desenvolvimento regional e Patrícia Helen secretário de desenvolvimento econômico vão apresentar quais são essas duas regiões que terão que dar um passo atrás para salvar vidas e protegerem as suas populações eu tenho absoluta convicção de que prefeitas e prefeitos saberão compreender isso de forma perfeita e absoluta eu duvido que uma prefeita ou um prefeito de um município queira inscrever no seu currículo que foi responsável por mortes na sua população segunda informação testagem por isso a presença hoje aqui do doutor Dimas Covas presidente do Instituto Butantan o governo realiza uma nova fase de testagem com 233 mil exames com a população mais vulnerável do estado e também com funcionários públicos de serviços essenciais doutor Dimas Covas fará essa apresentação com dados e especificações indicando quais as populações que serão priorizadas nesta nova etapa de testagem em São Paulo são essas as informações e as mensagens e agora vamos começando pela saúde com o doutor Carlos Carvalho dentro do que nós já antecipamos da reclassificação de regiões aqui do estado de São Paulo logo após no mesmo tema Marco Vignoli e Patrícia Ellen doutor Carlos Carvalho obrigado governador boa tarde a todos completando aí mais um período de avaliação do plano São Paulo inicialmente aqui estamos revendo o mapa das regiões com as suas devidas classificações as regiões pelas regionais de saúde do estado de São Paulo então nós tínhamos na semana anterior que está vigente até agora nós tínhamos a região de Presidente Prudente Ribeirão Preto e a região de Barretos no vermelho o restante do estado no laranja próximo slide por favor esse é o resultado do fechamento dos dados até o dia de hoje então o que fica claro que nós estamos observando é que duas regiões a região de Marília e a região de registro teve um aumento de internações significativo ou seja na região de Marília aumentou 51% e na região de registro 67% o número de internações isso aponta para a possibilidade de um excesso para o sistema de saúde excesso de casos graves caso precisando de internação então por isso essas duas regiões neste momento elas estão classificadas no vermelho então elas retrocederam em relação à situação do período anterior eu queria fazer um outro comentário que acabou gerando uma nota técnica do comitê de saúde do centro de contingência chamando atenção dos prefeitos de Campinas de Sorocaba que a situação dessas cidades desses municípios que estão dentro de uma região de saúde pela média da região de saúde ela está ainda no laranja mas esses dois municípios Campinas e Sorocaba estão numa situação que está apontando para a possibilidade de um grande número de casos para o sistema específico daquele município a regional pode estar com uma média ainda adequada de leitos mas esses municípios estão entrando numa zona mais perigosa então o comitê de saúde o centro de contingências está fazendo uma nota técnica sugerindo que esses prefeitos possam tomar uma atitude de promover um fechamento desses municípios nesse instante devido a essa evolução assim como fez o prefeito de Valinhos se antecipando até uma nota técnica o prefeito de Valinhos já promoveu esse fechamento como eu disse para vocês mais de uma vez aqui nós estamos avaliando diariamente as regiões e os municípios nos municípios e agora a intenção do comitê de saúde sempre apontar para o prefeito de alguma região de algum município melhor dizendo que esteja entrando numa zona de perigo numa zona de possibilidade de um número maior de pessoas procurando leitos para internação nós vamos emitir notas técnicas orientando ou sugerindo que o prefeito seja mais restritivo como fez então o prefeito de Valinhos obrigado eu vou passar agora para o Marcos Vignoli para continuar as informações a respeito dessa atualização obrigado doutor Carlos boa tarde a todos a primeira constatação que é possível se fazer através desses indicadores é que o plano tem dado resultado tem dado resultado quando endurece e daí a gente pode verificar a região de Prudente região de Ribeirão Preto e a região de Barretos já com uma melhora referente à semana passada nós tivemos que fazer o endurecimento eles já apresentam uma tendência de melhora que vai se consolidar ou não para a próxima sexta-feira o governador João Dória anunciar o avanço do plano São Paulo e também aqueles municípios que fazem uma flexibilização maior do que o plano indica acabam tendo também os indicadores piorando o que aconteceu no caso de Marília e também de Registro os indicadores que levaram eles para a fase vermelha são sobre a variação de internações então o crescimento de 51% nas internações na região de Marília e crescimento de 67% na região do Vale do Ribeira município de Registro pode passar por favor bom aqui são as duas regiões nós colocamos aí a comparação com o dia 9 de junho agora com o dia 18 de junho portanto a gente consegue verificar que o caso que impactou as duas regiões principalmente foram as internações e esse dentro dos três parâmetros de evolução da pandemia é o parâmetro com o maior peso portanto levou as duas regiões a esse fechamento para a fase vermelha pode passar por favor bom é importante ressaltar que a região de Marília no último dia 12 tinha uma variação de internações de 29% veio para 51% nós agimos durante esse período portanto o estado aumentou a capacidade hospitalar das duas regiões já tivemos 41 respiradores distribuídos somando a mais 20 novos respiradores que vão ser distribuídos ainda nesse fim de semana para Marília e Assis nós vamos ter aumentado 55% da capacidade hospitalar da região de Marília ao mesmo tempo que a gente endurece determinando isolamento social a gente apoia aumentando a capacidade hospitalar para que ninguém fique sem atendimento pode passar por favor a mesma coisa no Vale do Ribeira nós tivemos uma variação de 67% nas internações frente uma variação negativa no outro período o que fez com que saísse da fase vermelha para a fase laranja e dentro disso nós já colocamos 10 respiradores no hospital de registro e agora mais 10 leitos no hospital regional Vale do Estado hospitalar da região pode passar por favor e também como as duas regiões são regiões que tem muitos municípios menores portanto sem leitos de UTI o governo do estado também trabalha em parceria com os consórcios os consórcios que congregam vários municípios da região vão ter a partir de agora apoio do estado também com ambulâncias com respirador ambulância modelo UTI investimento de 9 milhões de reais e nós começamos pelo consaúde do Vale do Ribeira pelo Codevar de Barretos e pelo CIVAP de Assis na região de Marília pode passar por favor eu vou passar para a Patrícia mas só finalizando aqui minha parte registrar que o plano São Paulo determina que os municípios tem autoridade autonomia para dentro da região conforme destacado no plano São Paulo fazerem ou sua flexibilização ou seu endurecimento e essa autonomia vem compartilhada da responsabilidade sobre os indicadores da própria cidade então o doutor Carlos Carvalho citou aqui o bom exemplo de Valinhos nós estamos aumentando a capacidade hospitalar junto com o prefeito Jonas Donizete de Campinas dialogando com ele sobre os indicadores do município pelo menos mais 100 leitos vão ser adicionados para a região de Campinas que tem tido um crescimento mas não atingiu os parâmetros para ir para a fase vermelha mas alguns municípios da região atingiram então está aqui hoje o prefeito Gustavo Reis de Jaguariúna prefeito também responsável que faz o fechamento do seu município aumentou a capacidade hospitalar da cidade está aumentando com mais 5 respiradores que vão ser encaminhados ainda hoje lá para Jaguariúna e é um ótimo exemplo de uma atitude responsável que um prefeito faz aqui no estado de São Paulo muito obrigada Vinholi exatamente por isso os dados de ocupação de leitos e internações também estão disponíveis para os municípios acompanharem e terem exatamente honrando o princípio da autonomia do governo municipalista poderem também tomar atitudes específicas para cada município dado que o nosso trabalho aqui no estado com olhar regional está sendo feito inclusive para otimizar a capacidade hospitalar para que todos tenham acesso a leitos que foi um dos princípios sempre do SUS e com esse olhar regionalizado a gente consegue garantir essa otimização com o olhar completo do estado nós estamos mostrando aqui a evolução dos indicadores que são utilizados no plano São Paulo semana a semana a ocupação de leitos ela estava em 69,1% quando nós fizemos a última atualização aqui com vocês nós agora estamos com uma ocupação de leitos de 66,5% essa é a média do estado lembrando que houve uma pior específica em algumas regiões como nós vimos aqui mas no geral nós fomos de 69,1% para 66,5% também aumentamos muito a quantidade de leitos para atender as regiões que mais precisam e isso já reflete no indicador geral de leitos disponíveis COVID foi de 18,1% para 19,1% a cada 100 mil habitantes o número de casos eu vou passar aqui porque a gente viu que está tendo esse ajuste com a correção da base do SUS em internações nós evoluímos aqui de um total de internações tivemos uma variação aqui de bem próxima das internações da semana anterior então nós fomos de um total de 13.181 internações na semana anterior para 13.100 internações nessa última semana então foi um acréscimo ali de menos 1% em óbitos nós fomos de 1.584 óbitos na semana anterior a gente está sempre olhando a média corrida com base na data de hoje para 1.701 óbitos no total da semana passando para a próxima página como fica a nossa atualização extraordinária da classificação dado a piora em duas regiões então nós temos agora a maior parte do estado permanece na fase laranja que é a fase de controle mas nós temos aqui cinco regiões na fase vermelha que é a fase de alerta onde nós temos continuamos com Barretos Ribeirão Preto e Presidente Prudente o secretário Vignori já anunciou que temos uma tendência de melhora aqui nessas regiões mas nós temos agora também Marília e Registro na mesma situação com isso para finalizar a gente tem na próxima página a tabela que o doutor Carlos Carvalho já mostrou agora com a atualização na última coluna da classificação vigente nesse momento gostaria de chamar a atenção que honrando o nosso compromisso o plano é atualizado a cada duas semanas mas nós temos endurecimentos quando se julgar necessário agora temos uma notícia a olhar o todo tivemos uma estabilização da capacidade hospitalar no estado então na maior parte das regiões a ocupação média ela está numa classificação entre verde e amarelo algumas regiões em laranja com os pontos de atenção que já foram mencionados aqui a destacar a região de Sorocaba e Campinas e na parte ali de variação de internações e óbitos a maior parte das regiões do estado seguem ali na fase laranja mas algumas já mostrando uma possibilidade vamos ver como vamos evoluir nos próximos dias para o amarelo mas gostaria de reforçar o que o governador João Dória já colocou o estado permanece em quarentena e nós temos algumas variações importantes regionais que devem ser acompanhadas diariamente muito obrigado obrigado Patrícia lembrando que a quarentena atual quarentena vai até o dia 28 de junho vamos agora ao Dimas Covas presidente do Instituto Butantan o segundo tema que eu havia anunciado é da testagem e sobre isso fala o presidente do Instituto Butantan Dimas Covas obrigado governador eu vou apresentar hoje uma nova etapa dos testes no estado de São Paulo eu inicio a minha apresentação agradecendo as cinco secretárias do estado que tiveram participação brilhante o senhor tem uma equipe de primeira são as pessoas que estão se preocupando com as pessoas mais vulneráveis desse estado e o trabalho que eu vou apresentar reflete isso então gostaria de agradecer ao secretário de habitação a pessoa do Flávio Mari do seu secretário executivo Fernando Marangoni que tem trabalhado diariamente conosco fazendo um trabalho que vai ser modelo por Brasil não tenho dúvida disso o secretário da administração penitenciária o Nivaldo César Restivo e a Solange que tem trabalhado conosco que é coordenadora de saúde do sistema penitenciário parabéns a Solange secretário de desenvolvimento social Célia Parnes e a sua secretária executiva a Nayar a Naira Caram que inclusive tem se empenhado pessoalmente na realização de algum desses projetos a secretaria de direitos da pessoa com deficiência a Célia Leão e a Aracélia Costa que é a sua secretária executiva e a secretaria da saúde através da Marisete Medeiros que tem trabalhado com a saúde nos presídios e na fundação casa a Lígia Soares que é da população indígena o Ricardo Tardella que é o coordenador de projetos e a Fátima Bombarda que é coordenadora das redes de unidade de coordenação de projetos então é uma equipe fantástica junto com a Cíntia que é do Butantan Cíntia Lúcio que é do Butantan estão trabalhando de uma forma exemplar eu vou mostrar aqui algum exemplo não é o trabalho todo próximo para contextualizar o trabalho dessa equipe eu coloquei aqui os cinco pilares para o combate da epidemia e nós estamos trabalhando nos três primeiros pilares identificar casos isolar e testar obviamente em decorrência desses vem o cuidar e o prevenir logo logo com a disposição de uma vacina identificar isolar é uma ação fundamental de combate à epidemia e aí nós temos que ter as ações de vigilância e é isso que nós estamos reforçando com essa parceria próximo esse é o esquema geral da plataforma de testes já foi apresentado algumas vezes três fases três fases em andamento vamos falar hoje especificamente da fase um que é a aplicação dos testes rápidos e aqui nas populações vulneráveis em especial próximo importante aqui fazer uma distinção nós temos basicamente dois tipos de testes testes sorológicos que é desses chamados testes rápidos e os testes virais que é o famoso RT-PCR que tem objetivos distintos o teste rápido o teste sorológico ele olha para o passado então ele nos diz exatamente quantas infecções ocorreram em que período em que local e em que população e com isso você pode predizer a evolução com base no passado da epidemia os testes virais eles dizem o que acontece no presente e olham para o futuro quer dizer quantos estão infectados nesse momento qual o tamanho das infecções agudas e portanto que estão transmitindo então essa distinção é importante para o entendimento que muitas vezes fala testes 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 nós temos os pilotos que envolvem todas as secretarias então pilotos com a fundação casa já foram quatro centros e já se iniciaram quatro centros a saúde HC de Ribeirão e o SAMU aqui do município presídios já iniciamos em Sorocaba ele deve terminar hoje com 2.500 pessoas as instituições de longa permanência de idosos fizemos já lá na casa Francisco Morato e vamos mais em 18 casas as aldeias indígenas que é importantíssimo uma população vulnerável os quilombolas já iniciamos fazendo já na aldeia multiétnica filhos dessa terra em Guarulhos a segurança que como a saúde também está na linha de frente eu não mencionei o secretário de segurança o general Campos por falha mas eu menciono agora tanto na capital como no interior e aí todas as suas parcelas e as comunidades principalmente as comunidades periféricas dos grandes centros urbanos iniciamos um estudo piloto na comunidade de São Remo e eu vou apresentar um pouquinho mais de detalhes porque é muito interessante próximo essa é a evolução do número de exames feito pela plataforma de diagnóstico desde o dia 9 de abril quando ela foi constituída então hoje nós já passamos de 200 mil testes e em vermelho ali tem o número de testes por milhão de habitantes então veja o salto que foi dado aí em dois meses próximo essa é a fase atual que eu mencionei e aí o total de testes previstos 233 mil até dia 15 do próximo mês e é essa distribuição prevista e já em andamento próximo e aí vem a questão das populações vulneráveis então ali nós temos a evolução do covid-19 em termos de vulnerabilidade março abril e maio então a população vulnerável é o alvo do momento da infecção lá está na periferia lá onde estão as populações desassistidas isso deve aumentar próximo então o que que nós vamos fazer com essas populações e aí nós temos já começando com o trabalho da secretaria de habitação então existem essas projeções percebam que ali nós temos março abril e maio evolução dos casos de covid em roxo são as regiões que contém as populações vulneráveis então vejam a epidemia se expandiu da região central se expandiu para a região periférica e atingiu as comunidades mais vulneráveis e é lá onde é o problema próximo então o exemplo da comunidade de São Remo que é no Rio Pequeno nesse momento poucos casos de óbito apenas quatro próximo e aí temos as caracterizações populacionais número de famílias cadastradas população população com problemas de deficiência populações socialmente vulneráveis enfim pirâmide etária próximo essa é a comunidade de São Remo e aí veja ali está localizado o georreferenciamento de todas as pessoas com deficiência então é importante nós vamos lá e vamos olhar essas pessoas vamos olhar o entorno dessas pessoas relacionamento dessas pessoas para prevenir a infecção próximo e aí ligações de água vamos olhar onde é que tem as condições higiênicas na comunidade e vamos atuar não basta apenas diagnosticar é preciso atuar bom e além de uma outra série de dados que estão sendo gerados pelas diversas secretarias e que vai permitir a nossa ação próximo nos asilos nas instituições de longa permanência de idosos quer dizer existe hoje uma iniciativa que se chama resposta rápida as infecções nós temos duas unidades nesse momento que vão nos locais onde existem surtos e populações vulneráveis asilo tem um caso no asilo nós vamos lá o ideal é que não tivéssemos casos em asilos mas eles acontecem e quando acontecem nós temos que ir rapidamente para conter esse caso o mesmo nas prisões o mesmo na fundação casa e o mesmo nas populações mais vulneráveis então esse é um exemplo de material que acompanha as nossas ações especificamente para idosos indígenas fomos aí nessa aldeia indígena e tivemos a garta surpresa de encontrar uma pessoa especial estudante de serviço social com essa camisa maravilhosa e agradecemos desde já a toda a comunidade que estava presente e contribuindo efetivamente para a realização dos testes então o Butantan nesse final agradece as pessoas que confiaram na rede de resposta rápida e acertaram participar desses pilotos que definirão o futuro do combate à epidemia para essas populações obrigado doutor Dimas Covas presidente do instituto Butantan antes de passar ao doutor Henrique Guerma secretário da saúde para os dados de hoje vou pedir ao doutor Carlos Carvalho que faça ainda uma menção sobre o futebol ontem foi o tema um dos temas importantes aqui da nossa coletiva hoje temos um fato adicional que será relatado pelo coordenador do comitê de saúde do estado de São Paulo doutor Carlos Carvalho bom o tema futebol sempre ele traz emoções bom é ocorreu uma discussão por parte da da Federação Paulista de Futebol com os clubes com os departamentos médicos dos clubes e com o comitê de saúde do centro de contingências e eles apresentaram um aprimoramento do protocolo que incluía uma solicitação para entre esse período de 22 a 30 de junho se iniciassem os testes de pesquisa PCR para o vírus e pesquisa sorológica para poder caracterizar na população de todo o staff que estivesse vieram a ser participantes dessa fase de treinamento para que essas pessoas pudessem ser testadas a partir de agora também eles apresentaram um projeto de individualização dos treinos principalmente na parte de avaliação dos atletas então esses atletas precisam ser avaliados porque eles estão há cerca de 90 dias sem realizar preparo físico esses testes são fundamentais para que o departamento de fisiologia dos clubes faça o preparo o condicionamento físico desses atletas e os clubes vão se organizar nesse período para realizar os testes avaliar os atletas iniciar o preparo físico para poder a partir de 1º de julho iniciar o treinamento então nesse momento o que eles solicitaram e obviamente pode ser feito porque é feito de uma maneira isolada de uma maneira individualizada é o exame de cada atleta para saber a sua condição são os testes para saber se eles tem não tem ou tiveram covid e essa foi a autorização então para os clubes profissionais da série A1 obrigado portanto um fato adicional uma complementação do protocolo da Federação Paulista de Futebol que foi aceito pelo Comitê de Saúde porque veio ao encontro daquilo que se desejava e esta é uma informação adicional importante no controle de saúde de atletas comissão técnica e outros profissionais que atuarão no futebol vamos agora então ao doutor Henrique Guerma com os dados atualizados de hoje obrigado governador boa tarde os dados do Brasil são 978 mil 142 casos confirmados com 47 mil 748 óbitos para o estado de São Paulo nós atingimos aqui 211 mil 658 casos confirmados uma diferença de 18 mil com relação ao último boletim em função do acúmulo de 3 dias de dados número de óbitos 12 mil 232 3% acima do dado anterior nós temos aqui os dados de internação são 4.996 pacientes internados em regime de UTI e 7.981 pacientes internados em enfermaria sejam pacientes já confirmados ou a confirmar suspeitos ainda isto soma 12 mil pacientes 977 pacientes internados e no dia de ontem nós tínhamos 14.041 que deu uma diferença para baixo de 1.044 pacientes o que provocou também de certa forma uma diminuição na taxa de ocupação de leitos de UTI que no estado passou para 66,5% e na grande São Paulo de 70,5% pacientes com alta de todo o sistema hospitalar 36.280 altas hospitalares muito obrigado obrigado doutor Guermann vamos agora às perguntas e aproveito para mencionar que a primeira pergunta será da Daniela Salerno da TV Record e dizer que hoje pela manhã recebi o meu quinto teste eu testei cinco vezes covid meu teste foi negativo porque testei porque o nosso secretário de segurança pública o general Campos infelizmente testou positivo assintomático está em casa em quarentena e nós tivemos esta semana a reunião do conselho de segurança pública do estado de São Paulo então fiz mais um teste cinco testes cinco negativos felizmente Daniela Salerno boa tarde sua pergunta por favor boa tarde a todos minha pergunta a primeira pergunta são duas pequenas perguntas é a respeito da testagem eu gostaria de saber principalmente doutor Dimas se a gente tem um raio-x dos pacientes daqui de São Paulo uma vez que essa testagem já está na fase 2 a gente consegue saber quantos eram assintomáticos onde que estavam essas pessoas pensando principalmente no assintomático uma vez que eles que podem transmitir mais ainda esse vírus e a segunda pergunta seria a respeito de leitos de UTI se no caso de alguma cidade ter aí uma ocupação maior mesmo com todas as condições que a gente está vendo de ampliação de leitos se pode ser acontecer algum tipo de transferência para capital por exemplo e remanejamento desses pacientes obrigada obrigada Daniela a primeira pergunta será respondida obviamente pelo doutor Dimas Covas presidente do Instituto Butantan a segunda pelo doutor Guerma e eventualmente com o comentário de um dos integrantes aqui da bancada se necessário for doutor Dimas bem obrigado veja o teste como eu mencionei que está sendo feito em massa é o teste sorológico o PCR ele está ele aumentou muito o seu número hoje a rede de laboratório ainda está com capacidade para receber mais exames os municípios estão se organizando para mandar esses exames já temos inclusive ajudado outros estados recentemente fizemos uma parcela de exames para o estado do Mato Grosso com relação aos testes sorológicos eles mostram as pessoas que já tiveram contato não que estão com a infecção então essas populações especiais e o grande estudo que nós fizemos foi na polícia militar o primeiro que a polícia militar é considerada população de risco ela está no enfrentamento direto e em contato direto com as pessoas então na população que foi estudada foram mais de 70 mil policiais e seus familiares nós tivemos uma prevalência em torno de 18% de indivíduos que já tiveram contato então isso deve ser a parte mais alta da curva de infectados quer dizer o que ocorre na população sempre abaixo do que ocorre na polícia militar do que ocorre na população da saúde isso aqui no município no interior a velocidade da epidemia foi diferente então tem um exemplo interessante a própria polícia militar do interior não tem nem 5% de pessoas que já foram infectadas então isso varia da região por isso que eu mostrei no slide que depende da região e depende do tempo mas é mais ou menos esse o panorama obrigado doutor Dimas doutor Guermas sobre os leitos de UTI pois não mês de abril nós colocamos aqui que nós trabalhamos em rede temos 17 regionais trabalhando em conjunto e naquela ocasião foi necessário que a gente transferisse 15 pacientes para a área do interior hoje está estabilizado se algumas das regiões que elas trabalham como eu disse em rede e pode haver transferência de pacientes dentro de uma regional ou entre regionais vizinhas ou conurbadas ou então para uma região de um hospital regional maior tudo isso depende muito da avaliação local especificamente para um dado paciente e a busca do leito se faz através do CROSS que é o sistema de regulagem do estado de São Paulo obrigado doutor Guermas Daniela obrigado pelas perguntas vamos agora para o SBT Fábio Diamante Fábio boa tarde sua pergunta por favor boa tarde governador boa tarde a todos governador são duas duas perguntas ainda que os números se mostrem mais estáveis em São Paulo a gente tem percebido de domingo para cá um certo um aumento no número de casos e a gente estava trabalhando com aqueles números com a subnotificação do Ministério da Saúde para a capital paulista especificamente em relação aos números também hoje a gente teve um número grande de óbitos 386 e 24 horas muito próximo do recorde de 389 queria saber se isso sai da projeção que os senhores estão fazendo ou se o tempo ainda é muito curto para poder tirar alguma conclusão e uma segunda pergunta em relação a Campinas e Sorocaba a nota do comitê para que os prefeitos tomem essa iniciativa queria saber como está a relação com os prefeitos os dois prefeitos especificamente se eles já foram comunicados e em caso disso não ser uma atitude dos prefeitos se o estado tem ainda alguma outra carta na manga inclusive de levar o caso para o Ministério Público para que a medida sujeita pelo comitê seja cumprida obrigado obrigado Fábio primeira pergunta sobre aumento de casos responde o secretário da saúde o Zé Henrique Guerma com comentários da Patrícia Ellen a segunda Campinas Sorocaba o doutor Carlos Carvalho com comentários do Marco Vioni Guerma ok desculpe nesse sentido tanto o número de casos que teve agora este aumento como vocês viram como o número de óbitos estão dentro do do nosso cenário para próximos 15 dias a partir da última quarentena dentro disso nós estamos em óbitos principalmente na faixa inferior do espectro e para o número de casos na faixa na borda superior do número de espectros então não fugiu e também nós temos que acompanhar isso dia a dia para ver esse comportamento ao longo do tempo bom acho que o secretário Guerma deixou bem claro os pontos mas nós apresentamos aqui os cenários e o cenário vigente de óbitos especificamente nós tínhamos uma expectativa de chegar até o dia 30 de junho entre 15 e 18 mil óbitos lembrando que esse já foi o cenário revisado o doutor Carlos já tinha apresentado isso também na nossa coletiva da saúde ele foi revisado para baixo porque nós estávamos no limite inferior do cenário anterior esses cenários eles são revisados a gente acompanha diariamente mas quando o cenário do mês muda muito nós atualizamos com revisões quinzenais foi exatamente o que foi feito com óbitos porque a gente estava no intervalo inferior o dado de hoje está dentro do intervalo esperado mais para baixo do intervalo do que para a média ou para o limite superior obrigado Patrícia e agora para responder a segunda pergunta do Fábio Diamante doutor Carlos Carvalho sobre Campinas Sorocaba com comentários do Marco Vignoli bom como foi dito essas avaliações nós recebemos informações diárias essas informações são avaliadas e alguns dados são vamos dizer assim mais críticos que outros tanto que eles têm um peso maior na composição do score final que vai gerar se a cor é verde amarelo vermelho a situação das cidades mas como regional de saúde ela engloba vários municípios então além de olhar só a regional nós olhamos os municípios isoladamente e quando o município começa a ter um número de leitos exagerado que foi aconteceu de ocupação de leitos ou de internações muito acima do esperado chegando numa zona de risco de o sistema não suportar essa sobrecarga de pacientes então o comitê de saúde resolveu que ele vai sempre fazer esse anúncio para que o prefeito possa tomar alguma atitude se for necessário assim como a secretaria da saúde pode olhar e promover dentro desse sistema de vasos comunicantes a transferência de pacientes para desafogar determinadas áreas porque não deve ficar paciente nenhum paciente vai ficar sem ter assistência adequada porque o sistema tem capacidade de absorver esse paciente então essa nota técnica vai ser emitida e enviada aos prefeitos e esperamos que os prefeitos tomem as providências que eles acharem mais adequadas talvez o Vignoli já tenha alguma notícia a mais que o comitê de saúde é fundamental esclarecer o plano São Paulo ele é preconizado pela regulação da saúde a regulação da saúde é regional portanto quando a gente analisa a capacidade hospitalar a gente analisa aquela região tem mais de 300 municípios do estado que não tem UTI por exemplo então a região tem uma capacidade hospitalar e ela é medida e através disso o centro de contingência analisa e ou endurece ou flexibiliza fazendo essa gestão da quarentena esse modelo está implementado e nós seguimos passando os dados por regiões a região de Campinas hoje atinge 72% de ocupação de leitos de UTI e a região de Sorocaba atinge 75% mas alguns municípios da região tem números maiores do que essa média localizada na região como é o caso por exemplo de Jaguariuna que hoje faz o seu fechamento de Valinhos que faz da mesma forma e de outros municípios da região então o centro de contingência indica para essas prefeituras esses dados e recomenda com isso através de uma nota técnica o fechamento é uma parceria em um trato cordial e sempre de muita parceria com esses prefeitos tanto de Campinas quanto Sorocaba essa semana toda nós avançamos aumentando a capacidade hospitalar das duas cidades e das duas regiões e essa nota técnica vai balizar eles também para a tomada de decisão assim como das outras cidades que ultrapassarem esses 80% de uma taxa de ocupação Obrigado Marco Vignoli Fábio Diamante obrigado mais uma vez agora vamos para a TV Gazeta Marcelo Vassédio Marcelo boa tarde sua pergunta por favor Bom, boa tarde a todos como o meu colega Fábio Diamante registrou aqui foram 386 novas mortes esses óbitos que estão sendo registrados nos últimos dias são reflexo de ocorrências de 15 dias mais ou menos para trás pensando nessa flexibilização o reflexo dessa flexibilização dessa reabertura de comércios de rua e de shopping centers vai acontecer em meados de julho primeiros dias de julho final de junho a minha primeira pergunta vai diretamente para o governador o senhor foi muito bem avaliado pela opinião pública e por analistas ao resistir a pressões de empresários e também a manter a postura mais rígida em relação ao isolamento social e a quarentena em geral o senhor teme perder capital político caso os resultados registrados no início de julho sejam consideravelmente negativos resultados relacionados diretamente a essa flexibilização gradual da economia e uma segunda pergunta é que nós estamos nos encaminhando para o terceiro mês de quarentena aqui no estado de São Paulo e a curva de óbitos e casos ela continua em ascensão até sendo um pouco diferente da curva que vem sendo registrada em diversos outros países que com três meses de quarentena já tinha uma curva mais moderada e até em queda eu gostaria de saber o porquê desse comportamento do gráfico especificamente no estado de São Paulo muito obrigado obrigado Marcelo vamos responder as duas perguntas a primeira eu responderei diretamente a segunda a secretária Patrícia não não há nenhum temor em relação a perda de qualquer conceituação e por que não há esse temor porque a gestão do governo do estado de São Paulo em relação ao coronavírus não é uma gestão política nem uma gestão de imagem é uma gestão de saúde não há nenhuma preocupação de avaliação pessoal avaliação é salvar vidas desde o início desde o primeiro encontro com a imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes eu disse reafirmei e continuo mantendo esta posição as nossas decisões são todas elas amparadas em salvar vidas não há nenhuma visão política nem contexto político nem análise política e nem pesquisa política e assim vamos continuar decidiremos e continuaremos a agir de acordo com a orientação da área médica seja isso bom ou mal para a imagem do governador do estado de São Paulo Patrícia obrigada governador acho que a primeira parte da resposta também já ajuda a responder a segunda o comportamento da nossa curva é um resultado dessa quarentena desse esforço que foi feito por todos nós nós tivemos agora dois mil 12 mil 232 óbitos temos que lamentar cada perda mas nós temos também que celebrar as vidas que foram salvas com esse esforço que todos fizeram nós já dissemos para vocês se não tivéssemos feito esse esforço nós estaríamos falando de mais de 65 mil mortes a mais e mais de um milhão de casos a mais e exatamente porque cada vida conta é que a nossa curva tem esse formato São Paulo fez a escolha pelas vidas e é essa escolha que nós mantemos hoje também obrigado Patrícia apenas para reforçar Marcelo a sua pergunta é totalmente pertinente o reforço não é a crítica e sim a resposta o capital que está em jogo em São Paulo é o capital da vida das pessoas não é o capital político de ninguém vamos agora a quarta pergunta é da CNN jornalista Adriana de Luca Adriana boa tarde sua pergunta por favor a minha dúvida é sobre os testes rápidos os testes de sorologia qual que é a assertividade disso eu sei que teve alguns decretos para saber a duplicidade se não está tendo duplicidade porque a nossa apuração é de 26% dos novos casos vieram desses testes rápidos quais vão ser as medidas para evitar essa duplicidade esses testes não estão ajudando essa curva subir de contagem quais são as medidas do governo sobre isso obrigado Adriana vou pedir ao doutor teste o doutor teste chama-se Dimas Covas para responder a sua pergunta Dimas governador às vezes o seu teste vacina às vezes o seu teste então nós vamos vestindo o chapéu de acordo com a necessidade e o senhor que tem comandado veja o teste rápido como eu mostrei é uma fotografia do passado é o que já aconteceu a fotografia do momento é o PCR então essa é a estratégia de você avaliar a epidemia agora o passado ele nos diz quantas pessoas foram infectadas quantas estão protegidas e quantas ainda serão suscetíveis a infecção então quanto menor o número de pessoas infectadas maior o potencial de crescimento da epidemia então existem muitas cidades do interior por exemplo que essa porcentagem de pessoas já infectadas ainda não chegou a 5% e portanto existe um grande contingente de pessoas suscetíveis daí a necessidade de manutenção da quarentena quer dizer essas pessoas estão suscetíveis ou seja elas podem adquirir a infecção e aí se não forem mantidas como o decreto pressupõe a quarentena essas pessoas vão se expor vão se infectar então a medida de controle ainda é a quarentena a quarentena está em vigor obrigado doutor Dimas Adriana obrigado pelas perguntas vamos agora ao Vitor Moraes da rádio Jovem Pan Vitor boa tarde sua pergunta por favor boa tarde governador boa tarde a todos deixa eu só arrumar aqui o microfone minha pergunta é com relação ao setor econômico a abertura de empresas até abril não em abril perdão a abertura de empresas no Brasil caiu 30% e São Paulo é o estado que tem mais empresas no país total de 5 milhões nos primeiros quatro meses desse ano São Paulo registrou a abertura de quase 300 mil empresas minha pergunta é ainda é cedo para traçar um panorama para o real impacto no ambiente de negócios em São Paulo e se o governo está caminhando para o governo não mas se há uma estratégia para uma formação de um ambiente mais dinâmico nesse setor obrigado bem interessante sua pergunta Vitor eu começo a responder e vou pedir a Patrícia Ellen e Ana Carla Abrão para complementarem São Paulo lidera a economia brasileira nós temos quase 40% de todo o movimento econômico do país e continuará a liderar aliás essa é a nossa obrigação essa é uma tradição uma história de São Paulo foi assim em 2019 quando crescemos 2.9% no PIB enquanto o Brasil cresceu 0.9 desse 0.9 0.60 foram contribuições do Estado de São Paulo no PIB do país e a nossa projeção para 2021 2022 é nós retomarmos gradualmente evidente que não teremos o mesmo índice do que obtivemos em 2019 mas estimular muito a atividade empreendedora portanto vamos ter um crescimento no número de registros de empresas e também estimular fortemente a entrada de capital externo seja nos programas de desestatização do Estado com PPPs concessões e privatizações seja através de investimentos diretos em atividades do agronegócio do comércio da indústria do setor de serviços tecnologia educação e ciência entre outros setores tanto bastante pertinente a sua pergunta e agora a complementação será feita pela Patrícia Ellen e pela economista Ana Calabrão obrigada governador nós estamos atuando em monitorar as perdas que já foram realizadas São Paulo hoje tem em torno de 32% das perdas em PIB que é exatamente mais ou menos o que a gente também representa da parcela do PIB nacional e isso nos surpreendeu até positivamente se você for pensar que geralmente a gente tem impactos tanto positivos como negativos mais intensos mas a gente manteve nas perdas o percentual do PIB e parte da resposta veio exatamente pelo teu comentário a gente está tendo uma atividade de abertura de empresas bastante positiva abril teve uma queda então a gente teve aqui um número de abertura um pouco menor em maio já teve uma retomada só nas empresas que são abertas e passam pela junta comercial em maio foram mais de 10 mil empresas abertas em abril que tinha sido o nosso menor mês foi um pouco acima de 6 mil empresas abertas a gente está monitorando também a abertura líquida e complementando ao governador uma parte do crescimento vai vir das grandes empresas da infraestrutura do turismo da agricultura mas a gente tem que lembrar que 50% dos empregos gerados no nosso estado vem das micro e pequenas empresas e nós estamos atuando exatamente nessas micro reformas em parceria com o secretário Henrique Meirelles e traremos nas próximas semanas reformas adicionais além das que já foram divulgadas nós colocamos mais de 650 milhões em crédito e microcrédito através do Banco do Povo e da Desenvolve São Paulo hoje no dia de hoje nós temos 50 milhões disponíveis na linha de crédito em parceria com o Sebrae e temos ainda bastante folga para quem tiver interessado aplicar para essa linha através do site do Banco do Povo e estamos atuando nas micro reformas para melhorar o ambiente de negócios facilitar a abertura de empresas e uma série de outras reformas que estão sendo trabalhadas em parceria com Henrique Meirelles e serão divulgadas nas próximas semanas Obrigado Patrícia Ana Calabrão Boa tarde a todos eu acho que o ponto principal aqui primeiro nós estamos vivendo do ponto de vista global a maior crise econômica de toda a história não existe queda no PIB nessa magnitude e nessa velocidade em nenhum outro evento econômico histórico que se tenha notícia então de fato é um momento que é um momento extremamente delicado e custoso do ponto de vista econômico no mundo e no Brasil as expectativas de mercado giram aí em torno de 7 a 10% de retração no PIB este ano mas o ponto principal é que a recuperação ela depende fundamentalmente da crise do enfrentamento à crise de saúde e São Paulo ao lançar o plano teve como objetivo justamente fazer a gestão dessa crise a gestão dessa quarentena de forma a compatibilizar as questões econômicas com a prioridade que é o atendimento de saúde e a contenção da epidemia então o que nós vemos hoje é que toda a gestão do plano que vale lembrar e aí até pegando o gancho da pergunta anterior é uma gestão baseada no gradualismo na transparência no dinamismo e na resposta de acordo com indicadores muito objetivos ela visa justamente a minimizar todo o impacto econômico que nós já estamos vivendo e garantir que a recuperação venha de forma gradual mas de forma sustentada e a transparência é muito importante para isso porque mesmo nas idas e vindas da flexibilização ou das medidas de isolamento a previsibilidade a capacidade de acompanhar a evolução tanto da capacidade hospitalar quanto da epidemia são fundamentais para que a atividade econômica possa antecipar esses movimentos e se preparar para esses movimentos que nós sabemos faz parte desse processo um processo que seja gradual mas que seja um processo de idas e vindas como a gente inclusive viu hoje em algumas regiões do estado então eu acredito e o conselho econômico ele contribui nessa direção ao justamente monitorar esse processo contribuir com ideias e com sugestões nessa fase de resposta justamente garantindo que todas as medidas sejam na direção de compatibilizar a necessidade que nós temos de uma recuperação econômica que seja o mais rápido possível mas o mais sustentado possível e o plano de São Paulo ele traz justamente essa combinação essa compatibilização adicionalmente como o governador colocou existe e o conselho econômico está participando disso também de forma contributiva um plano que vem na segunda etapa que é justamente a etapa de recuperação e eu não tenho dúvidas que esse plano que está sendo liderado pelo ministro Meirelles em conjunto com a secretária Patrícia Ellen ele visa também alavancar a maior economia brasileira que é a economia de São Paulo com uma gestão eficiente com uma gestão em parceria com o setor privado para que a gente possa religar esses motores e trazer o dinamismo que é o dinamismo de São Paulo contaminando a economia brasileira como um todo então o plano São Paulo a gestão da quarentena o sucesso no enfrentamento dessa crise são os fatores preponderantes que certamente vão levar e já estão levando São Paulo a ultrapassar essa crise a enfrentar essa crise de forma eficiente com resultados que nós temos certeza vão ser muito positivos uma vez que a gente tenha essa crise debelada essa crise enfrentada e superada Obrigado Ana Carla Vitor Moraes obrigado pelas perguntas vamos agora é a antepelúltima pergunta ela é virtual da VTV SBT Luciana Moledas Luciana boa tarde você já está em tela sua pergunta por favor Olá boa tarde governador boa tarde a todos como já foi dito na coletiva Campinas vai receber uma nota técnica em relação principalmente às questões de leitos de UTI a cidade recebeu novos respiradores fez uma contratação com o hospital metropolitano para ampliação desses leitos mas existe uma questão judicial que não conseguiu fazer essa ampliação e eu gostaria de saber principalmente até com o Marcos e Nolli se existe algum plano de uma nova ampliação dos leitos estaduais aproveitando também para perguntar um pouquinho da Baixada Santista a cidade de Santos é a que mais certa mas as outras cidades do entorno não tem essa capacidade de testagem se o governo também pretende fazer uma ampliação da testagem nas cidades do interior e do litoral obrigado Luciana vou dividir as respostas com o Marco Vignoli e no tema da testagem com o doutor de Mascovas Vignoli sobre a região de Campinas sim eu quero aproveitar e ressaltar o excepcional trabalho que o prefeito Jonas Donizete tem feito aumentando o número de leitos em Campinas Mário Gatti as UPAs o estado paralelamente aumentando os leitos na Unicamp também no AME colocando como hospital Covid e dentro disso nós estamos trabalhando mais leitos para Campinas e para a região serão 100 novos leitos e a nossa nosso trabalho para poder anunciar na segunda-feira aonde serão esses leitos existem várias possibilidades em Campinas e em municípios vizinhos mas os respiradores já estão reservados vão para Campinas e nós vamos ter esse aumento consistente sobre os testes o doutor Carlos Carvalho vai falar mas eu só ressalto hoje até às 15h30 uma live eu, a Patrícia e o doutor Paulo Menezes para falar especificamente sobre a distribuição de testes em todo o território do estado de São Paulo Luciana como boa repórter você já conseguiu um furo novas informações para a região novas e boas informações para a região de Campinas antes de passar o doutor Dimas vou aproveitar aqui a proximidade pedir a Patrícia Ellen para falar também sobre testes e aí vamos ao doutor Dimas para completar a resposta vou terminar de dar o furo então a gente vai distribuir são 250 mil kits de testes para as prefeituras exatamente para estimular e acelerar o processo de testagem com isso a gente vai trabalhar também com eles com apoio na elaboração da integração de dados com o setor privado e público e também na última etapa aqui que é tecnológica incluindo ferramentas de monitoramento triagem e integração das plataformas de dados para a gente também otimizar não somente a testagem mas a estratégia de inquéritos epidemiológicos para conhecer o perfil da população de cada região obrigado Patrícia doutor Dimas bem é uma importante pergunta a sua quer dizer eu tenho que voltar a bater na tecla do teste quer dizer teste rápido esses que estão sendo feitos em massa em muitos municípios é o olhar do passado quer dizer ele por si só não tem importância se não estiver acoplado à vigilância em saúde quer dizer quando a pessoa vai fazer o teste é a oportunidade de ouro de nós conversarmos com essa pessoa obtemos os seus dados e perguntarmos se ela teve sintoma se ela não teve sintomas ou se ela está com sintoma então nesse cenário os testes são importantíssimos para olhar no presente e proceder o isolamento de casos nós temos dois critérios a presença de sintomas ou a realização de um teste RT-PCR em indivíduos assintomáticos que tiveram contato ou que tem suspeito de estarem infectados então é nesse contexto é nesse panorama que nós temos que olhar o teste quer dizer por si só realizar testes sorológicos em massa não tem efeito direto no manuseio da epidemia realizar RT-PCR sim agora mais importante vigilância em saúde identificar pessoas sintomáticas e que tiveram contatos com pessoas já positivas bem obrigado doutor Dimas então Luciana muito obrigado cheio de boas notícias e furos para a VTV e o SBT graças a você Luciana muito obrigado boa tarde a você vamos agora a penúltima pergunta da TV Cultura Maria Manso boa tarde apesar de todos os cuidados do plano São Paulo que já foram colocados aqui tem uma situação que diariamente coloca a população em risco de contágio e que eu sei que preocupa todos vocês e que também angustia a população que é o transporte público onde as pessoas mesmo com máscara não conseguem manter um metro e meio de distanciamento hoje a prefeitura aqui da capital se viu na obrigação de revogar aquela determinação de que só passageiros sentados trafegassem nos ônibus isso quer dizer que não há como fazer isso as pessoas vão continuar viajando nos ônibus nos mestruos e nos trens muito próximas umas das outras correndo risco de contágio diante dessa situação que é óbvia para todos o que que vocês acham que pode ser feito estimular o uso de ciclofaixas mesmo durante a semana não só nos fins de semana para que as pessoas usem bicicletas suspender o rodízio para que as pessoas usem os carros em vez do transporte público como diminuir esse risco para a população Maria uma pergunta típica para o prefeito da capital de São Paulo Bruno Covas o Bruno provavelmente estará já semana que vem em alguma das coletivas aqui conosco que já está se recuperando bem da Covid e poderá abordar esse assunto você tem razão é um tema significativo e importante estimular o uso de ciclofaixas para aqueles que tem bicicleta e já são usuários é um bom caminho sim a medida da prefeitura foi correta do ponto de vista de não é possível nem aqui nem em Londres nem em Nova York nem qualquer outra grande cidade do mundo você imaginar que todos os passageiros num ônibus fiquem sentados eu morei fora do Brasil morei em Nova York morei em Washington morei em Roma e lá o transporte coletivo tem pessoas de pé e eu usava transporte coletivo então não é um fator de São Paulo foi talvez um posicionamento que foi revisto de maneira acertada muito importante é que todos estejam usando máscaras e usem e abusem do álcool gel sempre se puderem utilizar ciclofaixas melhor pessoalmente mas essa não é uma opinião que eu devo transmitir oficialmente mas eu não mudaria o rodízio mas essa é uma decisão da prefeitura da capital de São Paulo vamos deixar a pergunta talvez para uma resposta do novo secretário ou secretário interino de transportes da prefeitura de São Paulo e do próprio prefeito no âmbito de trilhos que cabe ao estado metrô e trens nós estamos com toda a frota com todo o equipamento colocado em uso todo ou seja independentemente se há variação maior ou menor no caso é maior mas toda a estrutura metropolitana está operando no limite máximo ou seja no menor intervalo possível para oferecer mais conforto e o distanciamento possível dentro do transporte coletivo de trilhos aqui na capital de São Paulo e região metropolitária obrigado Maria vamos agora a última pergunta é para você William Cury Will boa tarde obrigado pela paciência você foi hoje o último aqui dessa lista sua pergunta por favor tirei aqui pode pode segurar o microfone boa tarde quando foi apresentado o plano São Paulo todos esperavam que fosse um plano progressivo de avanços de fase mais do que retrocesso de fase a gente teve algumas regiões que tiveram que voltar e o governo já alertava sobre isso que poderia ter que voltar sem nenhum tipo de problema mas nós tivemos na última semana um aumento do número de casos de novos casos de forma mais acelerada novamente tinha dado uma certa estabilidade e agora voltou a crescer de forma mais acelerada queria saber se isso pode ter relação com o início do plano São Paulo de duas a três semanas atrás e uma continuação ainda nas projeções o pico de internações devem ocorrer ao longo das próximas duas semanas observando o plano São Paulo a expectativa é que haja uma abertura maior do que está ou um fechamento em relação ao que está obrigado é a ansiedade normal de um bom jornalista como é o William Cury é difícil fazer previsões com antecedência por isso que o plano São Paulo e o comitê de saúde atuam visualizando diariamente o movimento índice de ocupação de UTIs índice de isolamento social na grande São Paulo no interior na capital de São Paulo o próprio movimento de infecção e obviamente o índice de óbitos tudo isso é feito diariamente e aliás com absoluta transparência os dados estão no site e muitos aliás os jornalistas consultam diariamente aliás mais de uma vez então é muito difícil fazer projeções como é difícil também dizer se isso tem ou não vinculação com o programa heterogêneo do plano São Paulo nem mesmo os números positivos nós podemos dizer que tem uma vinculação direta com o plano São Paulo tudo isso são fatores de observação de médio prazo e não de curto prazo mas Patrícia Ellen se você desejar complementar a questão a resposta a questão do jornalista William Cury por favor eu vou responder com um pouco de dados se a gente comparar a fotografia do nosso último anúncio do plano São Paulo para a fotografia agora eu estava olhando aqui enquanto eu estava refletindo sobre a sua pergunta a gente vê que em ocupação de leitos a gente está com um nível de ocupação apesar da média ter reduzido e a gente levou respiradores o esforço dos respiradores fica claro a gente tem um número um pouco maior de regiões agora em laranja mas ao mesmo tempo a gente tem um número maior de regiões em amarelo então antes a gente tinha muitas regiões em verde a gente viu que algumas melhoraram outras pioraram a gente está com uma mistura aqui mais uma preocupação focada em municípios específicos que trouxe essa nota técnica do centro de contingência para a gente poder dar um passo além junto com os prefeitos na parte de internações a gente vê que houve uma uma melhora vocês viram ali no dado o número total de internações dessa semana é muito parecido com o número total de internações da semana passada mas como o governador colocou o plano São Paulo foi feito para a gente tomar a decisão a melhor decisão da semana foi um acordo que nós fizemos aqui com a sociedade de sempre honrar o compromisso com as vidas e ter uma quarentena heterogênea mas também intermitente e eu acho que é importante a gente entender esse ponto eu gostei muito da tua abertura o plano São Paulo não é um plano de abertura é um plano de gestão e convivência com a pandemia para a gente caminhar mais rápido é muito importante que todos colaborem e o que a gente está percebendo é que as regiões que estão melhorando mais são as regiões que estão respeitando mais o plano e algumas regiões que pioraram não é regra mas algumas que pioraram elas não estavam seguindo as regras do plano abriram setores a mais abriram com duração de horários a mais então é muito importante a gente seguir aquele momento para que a gente possa sair mais rápido então a síntese a gente está fazendo o nosso melhor aqui trazendo os dados e evidências e tomando as decisões de forma transparente seguindo os critérios sempre da saúde mas a gente precisa que todos façam a sua parte também para que a gente consiga ter um plano que só melhore daqui para frente concluindo Will sua boa pergunta o governo do estado de São Paulo tem um tratamento técnico e muito profissional em relação ao coronavírus desde o dia 26 de fevereiro quando tivemos o primeiro caso de coronavírus constatado aqui na capital de São Paulo e a visão profissional e técnica primeiro é de estar afastado de qualquer decisão de ordem política as decisões repito são todas de ordem técnica técnica no âmbito da saúde principalmente que é o balizador de tudo e técnicas também no âmbito social de proteção aos mais pobres aos mais humildes e desfavorecidos e principalmente os novos desempregados que surgiram depois desta pandemia e técnica também do ponto de vista econômico por isso que o plano São Paulo ele é muito bem estruturado e ele é reavaliado diariamente a situação mais fácil é não ter um plano é deixar correr ou radicalizar manter tudo fechado imaginando que as pessoas ficarão presas nas suas casas majoritariamente apenas porque houve esta determinação o mais difícil é fazer um plano bem elaborado bem estruturado no âmbito da saúde no âmbito técnico o olhar social e as ações sociais e o olhar econômico também como é o plano São Paulo por isso é que tem cinco fases por isso que ele é tão detalhado e por isso que ele é tão revisado diariamente em função dos resultados e do comando da saúde e assim vamos prosseguir o que nós podemos afirmar é que estamos no caminho certo ter feito elaborado e estar implantando o plano São Paulo é o melhor caminho então eu obrigado pela pergunta quero desejar uma boa tarde a todos os jornalistas que aqui estão técnicos cinegrafistas fotógrafos aos que estão em casa também nos acompanhando desejando que por favor fiquem em casa aproveitem o final de semana para permanecerem nas suas casas com seus familiares seus filhos seus pais as pessoas mais queridas e se protejam também se tiverem que sair usem máscara lavem as suas mãos usem álcool gel um bom fim de semana a todos fiquem com Deus muito obrigado é isso aí você acompanhou a entrevista do governador João Dória do governador João Dória muitas perguntas falando aí sobre essa questão da abertura econômica nesse momento a gente está aí no pico da pandemia quer dizer é uma questão que tem que ser vista de acordo com o número de leitos muitas perguntas sobre isso durante a entrevista coletiva nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta já já com o jornal da Rede Alespe fique por aí você acompanha Jornal